Tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. Então, peguem a mochila, abrem a página 40 e nós vamos fazer até a página 45. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma leitura. Então, vocês vão ler um texto bem interessante que é As roupas novas do imperador. Esse texto vai falar de um imperador que ele é super vaidoso, né? Então, ele vivia comprando roupas novas, roupas belíssimas e muito luxuosas. Ele trocava de roupa várias vezes por dia. Ele gostava muito de se exibir, de mostrar sua roupa bonita, enfim. E aí, na cidade do reino, chegou dois impostores e logo ficaram sabendo da vaidade do rei, né? Porque o reino gostava de dar mentira. Logo, os dois tratou de chegar até o reino, né? De fazer com que a notícia se espalasse também, que eles eram textilões muito famosas, importantes. E que eles tinham um tecido super especial. Era um tecido que somente as pessoas de bom caráter, né? Poderia ver. Então, as pessoas, por exemplo, que trabalhavam com o meio, com os ministros, se não conseguissem ver aquele vestido, eles não eram dignos do cargo que ocupavam, né? Tudo isso é uma falta de roupa, porque, na verdade, não existe nenhum tecido, entendeu? E ali, a notícia chegou até o rei. O rei pediu para que os dois, né, viessem até a sua presença. E aí, o rei pediu para eles também fazerem uma roupa para ele, fazer uma roupa. E os dois pediram ao rei uma sala de teatro, que seria, no caso, a sala de costura, fios de ouro, foi pedindo um monte de coisa. E foi ali tentando enrolar, fingindo que estava fazendo aí o tal tecido para fazer a roupa do rei, tá? E aí, com o passar dos dias, o rei começa a ficar curioso e vai até a sala de teatro para ver como é que está sendo a produção. E, por fim, o rei não vê nada, porque, na verdade, não existe tecido nenhum. E o rei acaba ficando preocupado, porque ele acha que, como ele não estava bem conhecido, ele também não era digno de, né, de ocupar o cargo que ele ocupa, de ser o rei, tá? Então, aí, vocês vão ler a história até a página 43, tá? Aí, na página 44, vocês vão responder aos questionários, tá? Que vai falar sobre, que é a interpretação do texto em relação à história, tá? E a página 45. Então, aí, vocês façam a leitura, vão grifando ali as partes importantes do texto, pega a marca-texto de vocês, vão grifando, para, na hora que vocês forem fazer a interpretação, responder aos questionários, fique mais fácil para vocês, tá bom? Então, façam aí com bastante atenção e até a próxima aula. Música 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 Legenda Adriana Zanotto